Eu queria iniciar minhas palavras cumprimentando exatamente a professora Jadenise e quero que através dessa saudação todos os professores aqui presentes sintam-se saudados. O meu colega jornalista Cristiano Pilatos, professores e alunos. Como bem disse inicialmente o professor aqui que fez uso da palavra no começo, hoje é um dia feliz, hoje é um dia de festa, hoje é um dia de celebração pela promoção desse acontecimento tão importante para a nossa cidade. Um acontecimento que traz a marca do Colégio Diogo de Braga, um dos educandários mais importantes do nosso município e que traz como símbolo no seu nome o nome do fundador da cidade da Vitória.